Fala meus amigos, beleza? Nesse vídeo, nós vamos estar trocando as quatro rodas dessa mala. Essa é uma mala Samsonite, uma mala muito boa essa mala, mas as rodas delas, essas rodas veio a se estragar desse jeito aí. Não sei se vocês dá pra ver no vídeo aí, mas a situação dela é essa daí. Então, elas estão completamente danificadas. E a cliente pediu já pra trocar as quatro, já que essas aqui também, elas estão, além de gasta, já está ressecada. Então, quando ela resseca, ela acaba quebrando essa capa aqui e fica desse jeito aí, ó. Então, eu vou estar colocando quatro rodas original, tá vendo? São rodas originais com rolamento, ó. Elas têm rolamento. São rodas muito boas, tá vendo? São rodas muito boas. E com garantia, que é o mais importante, é a garantia. Nesse vídeo, você vai ver trocando essas rodas aqui. E no final do vídeo, você vai ver como é que ela vai ficar. Beleza? E esse é o processo pra poder retirar essa roda. Como essa roda, ela é uma roda, ela é pinada, não é ser parafusada. Então, é necessário que seja cortada esse pino com uma serra de mão. Então, nós vamos estar arrancando essa roda, né? Tem que serrar as quatro. Se ela fosse com parafuso, ficaria mais fácil, né? Era só de parafusar e tá colocando outros parafusos. Mas nesse caso aí, tem que ser cortado o pino com uma serra. E esse pino, ele é muito forte. Eu vou estar mostrando pra vocês o pino que o Rafael está serrando. E por que que é tão dificultoso estar serrando esse pino. O serviço finalizado com sucesso. E tá aí, ó. O trabalho que foi feito é esse. As rodinhas, as quatro foram trocadas. Lembrando que essas rodinhas que estavam aqui, estavam estouradas. E eu substituí por quatro rodas novas. Essas rodas aqui, são essas rodas aqui, ó. Tá vendo? Essa é a original desse modelo de mala. Essa é uma mala de nylon, né? É uma mala de tecido. Mala da Sansonite, uma mala muito boa, tá? Pra mim, é uma das melhores malas. Pra mim, é uma das melhores, porque aguenta a pancada. Essa aqui não trinca. É uma mala muito boa. Mas como qualquer mala boa, ela também dá os seus defeitos, né? Não decorrer do tempo, vai passando os anos. Então, essa roda, ela gasta e acaba se quebrando. E eu faço a substituição por outras rodas originais. Não custa caro e vale a pena. E também tem, né, o orçamento mais barato, que é com as rodas paralelas. Não deixa de ser uma roda boa também. Esse modelo aqui. Existem outros modelos. Mas a paralela que eu trabalho é essa daqui, porque é uma roda boa. Tá? Porém, ela não tem o rolamento de ferro, tá vendo? A parte onde vai colocado o pino, que é o eixo dela, não é de ferro. É de plástico também. É emborrachado. Mas não deixa de ser boa. É boa também. Tá? Mas a mais forte é essa daqui. Que é uma das que eu mais coloco aqui na loja. Tá? E eu tenho outros modelos também. Né? No caso, eu tenho esse modelo aqui também. Eu tenho. Muito boa também. Essa é paralela. Tá? Eu tenho esse modelo aqui também, que já é maior, que é uma roda fixa. Que é pra outro modelo de mala também. Essa aqui é original, com rolamento de ferro. Tá? Eu também tenho essa daqui. Que é uma roda muito boa também. Eu também tenho esse modelo aqui também. Que é pra roda... Pra mala de rodas fixa. Que é aquelas malas que não é giratória. Essa daqui é uma mala giratória. Ela é 360 graus. Tá vendo? Tem umas que só tem as rodas aqui no fundo. São duas rodas aqui. Esse modelo de roda é pra aquela. Eu tenho outros modelos também. Tá? Caso você tenha uma mala que esteja na situação que essa aqui se encontrava. Você pode estar trazendo aqui. E eu vou fazer esse trabalho pra você. Não custa caro. E vale a pena. Tá? Se você tem mala também de plástico. As famosas malas de fibra. Também eu tenho rodas pra elas. Que... É essa daqui. Essa aqui é original. Daquelas malas de fibra. Malas plástica. Esse daqui é original. Muito boa. Tô garantia nesse tipo de roda aqui. Também tenho a paralela também. Pra ser colocada nelas. Mas a mais colocada é essa daqui. Porque nessa daqui eu dou garantia. Tá? Então é isso aí. Se você tem uma mala que esteja precisando fazer esse trabalho. Entre em contato comigo. No... No meu WhatsApp. Que está aqui na descrição do vídeo. Você pode procurar lá. Vai estar meu endereço também. No caso de você querer vir até a loja. Eu vou estar fazendo o orçamento pra você. Sem nenhum compromisso. Pode ficar sossegado que... Eu faço o orçamento sem nenhum compromisso. Se você não quiser vir até a loja. Não tem problema. Você pode estar falando comigo. Através do meu WhatsApp. E eu vou fazer um orçamento pra você. Você faz um pequeno vídeo do problema da sua mala. Ou tira foto. E manda pra mim. E eu faço um orçamento pra você. Porque você fazendo vídeo. Mandando uma foto. Fica melhor pra mim entender o problema da sua mala. Beleza? Por telefone. Falando. É mais complicado. Mas se você mandar um pequeno vídeo. Ou uma foto. Eu vou entender melhor a situação da sua mala. E vou fazer um orçamento pra você. Sem nenhum compromisso. Tenho certeza. Que o meu orçamento. É o melhor que tem em São Paulo. Não tenha dúvida. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado a cada um de vocês. Que tem acompanhado os meus vídeos. Que tem curtido os meus vídeos. Muito obrigado a cada um de vocês. Você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Pra que esse canal, esses vídeos venham chegar até outras pessoas. Outras pessoas possam ver também. Porque tem muitas pessoas que estão jogando as suas malas fora. Porque não sabem que existe esse tipo de trabalho aqui. Nesse caso aqui que eu faço aqui. Que eu só faço serviços de malas e bolsas. Especializado nisso. Não é uma especializada. Mas sou especializado nesse trabalho. Beleza? Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Me sigam também no Instagram, no Facebook e na minha página do Google. Beleza? Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.